Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os vários tipos de submarinos existentes hoje em dia, e para quais missões cada um deles se destina. Antes do vídeo, um recado bem rápido. Não se esqueça de conferir as novidades da loja. Ao mesmo tempo em que você adquire produtos de qualidade, estará ajudando a manter vivo o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Sempre que faço vídeos aqui no canal sobre submarinos, referindo termos como submarino de ataque rápido, submarino de mísseis balísticos, submarino nuclear ou convencional, muitas pessoas perguntam o que esses termos significam, e que missões cada um desses submarinos é capaz de executar. Por isso nesse vídeo, tentarei esclarecer melhor os tipos e as classes de submarinos que existem hoje em dia. Primeiro, vamos esclarecer a distinção entre submarino nuclear e submarino convencional. Um submarino nuclear é uma embarcação que tira a sua energia de um reator nuclear. Essa energia é o que faz girar os seus motores elétricos para propulsão, e também alimenta os seus sensores e computadores. Já um submarino convencional tira a sua energia de grandes motores diesel, que giram dínamos, cuja eletricidade gerada é armazenada em baterias. É a eletricidade dentro dessas baterias que faz girar os seus motores elétricos para propulsão, e que alimenta os seus sensores e computadores quando a embarcação está submersa. Os motores diesel só podem funcionar quando o submarino está na superfície ou a profundidade de snorkel, que puxa o ar da atmosfera que é consumido pelo motor. Os submarinos nucleares têm uma autonomia muito maior do que os submarinos convencionais, já que o combustível dos seus reatores pode durar 15 ou mesmo 20 anos. E por isso a duração das suas missões está dependente apenas da quantidade de suprimentos para a tripulação que pode ser embarcada. Já no caso de um submarino convencional, além da questão dos suprimentos, há também a questão do combustível para os seus motores diesel. Enquanto um submarino nuclear pode permanecer em missão no mar por 90 ou até mesmo 120 dias consecutivos, um submarino convencional normalmente não fica mais do que 40 ou 50 dias no mar. Por esse motivo, os submarinos nucleares são mais indicados para grandes e longas missões de patrulha oceânica, com submarinos convencionais dedicados mais à defesa costeira. Um detalhe curioso é que quando está submerso, um submarino convencional moderno é mais silencioso do que um submarino nuclear. Isso porque o reator de um submarino nuclear exige bombas para movimentar grandes quantidades de líquidos de arrefecimento e essas bombas geram sempre algum ruído. Já um submarino convencional, quando está submerso, funciona graças à energia elétrica armazenada nas suas baterias e que não geram qualquer ruído. É claro que de tempos em tempos, os motores diesel de um submarino convencional precisam ser ligados para recarregar as baterias, momento no qual o nível de ruído aumenta bastante, ultrapassando largamente o ruído gerado por um submarino nuclear. Mas esse reabastecimento é feito normalmente a cada 4 ou 5 dias. Portanto, entre os recarregamentos, um submarino convencional está autenticamente invisível no oceano. É claro que com o avanço tecnológico, os submarinos nucleares mais novos já são muito mais silenciosos do que os primeiros de A4 ou 5 décadas atrás. Os submarinos convencionais também evoluíram bastante, resultando em tecnologias como o chamado AIP, sigla que em inglês significa propulsão independente de ar. Um sistema que permite que um motor elétrico de um submarino convencional, funcione sem necessitar que os seus motores diesel sejam ligados. A contrapartida é que essa tecnologia ainda é muito recente e a energia produzida por sistemas AIP corresponde a apenas 10% da energia produzida por sistemas convencionais de motores diesel. Por isso, o AIP é mais visto hoje como um sistema de apoio ou de backup para situações de emergência durante missões de patrulha costeira de submarinos convencionais. Com a distinção entre submarinos nucleares e convencionais já bem esclarecida, vamos agora falar sobre os tipos de embarcações que existem, cada um desenhado para uma missão específica. Existem os submarinos de ataque, também conhecidos como submarinos multipropósito, com a missão de caçar e afundar submarinos e navios inimigos, também muito utilizados em missões de escolta de frotas de navios. A classe mais conhecida de submarinos de ataque é a Los Angeles, uma classe de submarinos nucleares que já foi bastante destacada neste vídeo. O link do vídeo vocês encontram na descrição. Entre 1972 e 1996 foram construídos 62 submarinos dessa classe, dos quais 36 encontram-se ainda ativos e operacionais. Esses submarinos são utilizados, por exemplo, na escolta dos Strike Groups montados à volta dos grandes porta-aviões nucleares norte-americanos. Com pelo menos um ou dois constantemente navegando à volta, sempre à procura de possíveis ameaças. Os submarinos de ataque também podem ser convencionais, como por exemplo, os submarinos da classe Victoria, atualmente em operação pela Royal Navy e pela Marinha do Canadá. No entanto, devido a característica da sua missão, que pode envolver longas sessões de escolta, é preferível que sejam de propulsão nuclear. Esses submarinos de ataque, vem normalmente armados com torpedos e com nenhum míssel balístico nuclear, já que não é essa a função deles. Também existem os submarinos de mísseis de cruzeiro, equipados com mísseis do tipo Tomahawk ou mísseis antinavio, como o francês Exocet e o norte-americano Arpun. Muitos submarinos de ataque, são também submarinos de mísseis de cruzeiro, como por exemplo, alguns submarinos da classe Los Angeles. Adaptados ou construídos desde o início com lançadores verticais de mísseis de cruzeiro Tomahawk, ideais para dar apoio a ataques em terra. E temos também os submarinos de mísseis balísticos, geralmente em embarcações gigantescas e que servem como plataformas para o lançamento dos grandes e poderosos mísseis balísticos nucleares. A missão desses submarinos, é a de permanecer o mais escondido possível no oceano, durante longos meses, à espera da ordem fatídica para o lançamento dos seus mísseis nucleares. A ideia por trás desses submarinos é bem inteligente, já que mesmo que boa parte dos mísseis nucleares de um país localizados em terra, sejam destruídos por um ataque inimigo surpresa, os mísseis nucleares a bordo desses submarinos, serão ainda capazes de dar a resposta adequada. A função desses submarinos, não é a de atacar outras embarcações ou outros submarinos, mas sim, apenas a de lançar os seus mísseis em caso de guerra nuclear. Mas mesmo assim, vem todos equipados com tubos de torpedos para fins defensivos. O maior submarino já construído na história, foi justamente um submarino de mísseis balísticos, conhecido como classe Typhoon, construído ainda nos tempos da União Soviética entre 1976 e 1986. Foram construídos seis, mas devido a crise econômica que se abateu sobre a Rússia, apenas um continua operacional. Mede 175 metros e desloca incríveis 48 mil toneladas, mais do que os grandes porta-aviões dos tempos da Segunda Guerra Mundial. Vem equipado com 20 lançadores verticais de mísseis nucleares do tipo RSM-52, cada um equipado com 10 ogivas. Um autêntico monstro dos mares. Outro submarino desse tipo que merece destaque, é a classe Ohio, os submarinos com maior poder nuclear ofensivo do mundo. Cada submarino dessa classe, vem armado com 24 lançadores de mísseis balísticos, cada um dos quais equipado com 8 ogivas. O que significa que um único submarino da classe Ohio, é capaz de atingir 192 alvos diferentes com bombas nucleares de 100 kilotons. Nesse momento estão ativos 18 submarinos dessa classe, o que significa que mesmo que todos os mísseis nucleares norte-americanos posicionados em terra, fossem destruídos, os Estados Unidos seriam ainda capazes de atingir 3.456 alvos com bombas de 100 kilotons, apenas a partir dos seus submarinos da classe Ohio. Um poder de destruição autenticamente avassalador. Não podemos também nos esquecer dos submarinos russos da classe Borei, os primeiros projetados e construídos pela Rússia após o fim da União Soviética. Submarinos que já foram amplamente destacados neste vídeo aqui no canal. Espero que com este vídeo tenha ficado melhor esclarecido os tipos e as funções que cada submarino desempenha no campo de batalha. E já sabe, se você gostou, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de partilhar o vídeo com seus amigos, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Obrigado e até breve! Tchau, tchau! 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 . . . . . . . . .